Houve um tempo em que as mulheres na música sertaneja ainda lutavam sem sucesso pelo seu espaço. Quando acontecia de alguma cantora se destacar, isso se limitava apenas a ela e o mercado continuava predominantemente masculino. Mas o fortalecimento de mulheres na composição chamou a atenção para algumas vozes por trás daquelas letras incríveis. As compositoras passaram a ser reconhecidas como cantoras e, por finalmente termos mais de uma se destacando ao mesmo tempo, um movimento mais consistente finalmente ganhou força e outras cantoras começaram a surgir. De repente, as mulheres se tornaram uma realidade na música sertaneja como nunca antes. Gravadoras e imprensa resolveram dar a esse movimento um rótulo. Feminizio. Na sua base, a ideia de que mulher pode ser o que quiser, fazer o que quiser, trair, beber, festejar. O empoderamento finalmente foi incluído nos temas das músicas sertanejas, colocando as mulheres no mesmo patamar que os homens. E, por trás de tudo, claro, uma aparente união entre todas elas. Afinal, era um momento de conquista, não é mesmo? O sucesso de tantas era uma sonhada vitória para várias artistas sonhadoras que passaram a vida enfrentando situações humilhantes, assédio e descaso, simplesmente por serem mulheres. Mas o que o sucesso não faz, não é mesmo? Quem iria imaginar que um movimento que nasceu tão aparentemente empoderado iria cair nas mesmíssimas armadilhas que a imensa maioria das mulheres de todas as áreas da sociedade cai quando estão crescendo. Rivalidade feminina, picuinhas. Aos poucos, a tal união feminina no sertanejo foi desaparecendo. Se outrora elas gravavam músicas umas com as outras, com o tempo essas parcerias foram minguando e dando lugar a tretas nas redes sociais e bate-bocas entre fã-clubes. Com a morte da Marília Mendonça, o interruptor da união parece ter se desligado de vez e as cantoras e duplas começaram muito mais a tretar entre si do que de fato a se apoiar. Atualmente, a presença feminina na música sertaneja é consolidada. Elas conseguem competir de igual para igual com os homens e ouso dizer que em alguns casos elas conseguem ter até mais espaço, já que a presença e alcance delas nas redes sociais, junto aos sites de fofoca e o apelo junto ao povão, vamos dizer assim, costuma ser muito maior. Mas essa consolidação da presença feminina na música sertaneja parece ter consolidado também a desunião entre elas. É cada vez mais difícil ver mulheres no sertanejo colaborando musicalmente. Novas cantoras hoje em dia geralmente entram no mercado por conta própria e dificilmente podem contar com o apoio das cantoras mais consolidadas, exceto nos casos onde exista um contrato de empresariamento. Mas o que mais me chama a atenção com relação a essa desunião é a indiferença das cantoras com os eventuais problemas porventura trazidos e tornados públicos pelas outras. Se em casos fora da música sertaneja o apelo costuma ser instantâneo e a manifestação de apoio é facilmente demonstrada, quando algum problema é trazido por uma cantora do mercado, o que se observa é o completo silêncio das outras. E isso é tão perigoso que há episódios graves com casos de assédio que foram simplesmente abafados pelas próprias cantoras vítimas, justamente por elas saberem que não haveria apoio dentro do próprio segmento que representam. O caso da Nayara Azevedo é emblemático nesse aspecto. Independente de quem esteja certo ou errado nessa história toda, e eu não estou aqui para julgar isso, é muito assustador o silêncio das outras cantoras. Em casos fora do sertanejo, geralmente o apoio é instantâneo, as hashtags bombam, trendes em apoio são criadas e todo mundo se manifesta para ficar bem na fita. Mas no sertanejo, não. O único nome do primeiro escalão feminino que vi se manifestar em apoio a ela foi a Roberta Miranda. Como eu disse, não se trata de acusar um dos lados antes que a justiça decida quem está certo ou errado. Mas por que fora do sertanejo a gente vê o apoio das outras mulheres nesses casos acontecer tão instantaneamente e no sertanejo a gente vê esse pisar em ovos? Cadê a tal união do feminismo? Cadê a sororidade? Da última vez que eu falei em falta de sororidade no sertanejo, fui acusado de mansplaining e de tentar ensinar a mulher a ser mulher. Tudo isso porque sugeri que cantoras de sucesso poderiam apoiar um pouco mais cantoras em início de carreira. Demorou pouquíssimo tempo até que mais exemplos dessa falta de sororidade no sertanejo fossem escancarados, não é mesmo? Mas é fácil usar o Coringa da acusação de machismo quando não há outra forma de combater uma verdade dita na cara. Algumas pessoas podem imaginar que talvez esse descaso todo tenha mais a ver com a figura da Nayara Azevedo em si. Sempre eloquente e para alguns exagerada, a Nayara ganhou hate ao longo dos anos por regravar canções de outros artistas enquanto as músicas ainda eram trabalhadas. O hate aumentou durante sua participação no Big Brother, que foi mal vista. Mas e daí? Por que as mulheres de outras classes artísticas merecem o apoio feminino público em casos como o da Nayara, independente da personalidade que tenham, e ela própria não merece? Ela é menos merecedora da sororidade no sertanejo por ser quem é? Ser mais, digamos, extravagante torna a pessoa merecedora de tamanho silêncio e indiferença? Esse episódio deixa no ar uma dúvida muito triste. Será que o feminismo foi uma farsa? Cadê a união feminina no sertanejo? Será que ela só pode ser demonstrada quando tem dinheiro envolvido? Uma artista não pode mostrar apoio a outra artista por ela ser uma concorrente? E alguém vai ousar me dizer agora que estou tentando ensinar a mulher a ser mulher por cobrar apoio das cantoras da Nayara? Ora, se é tão fácil apoiar quem é de fora, por que é tão difícil apoiar outras mulheres dentro do sertanejo justo quando elas mais precisam? Independente de quem esteja certo ou errado nessa história da Nayara, ninguém vai acusar uma mulher de estar errada quando ela apoia outra mulher num momento tão delicado.